Oi meninas, tudo bem? Bom, basicamente essa aqui é a maquiagem que eu uso no dia a dia para ir para o trabalho. É uma maquiagem bem clarinha, bem neutra e se vocês quiserem ver como que eu faço, continuo assistindo. Vamos lá então. Então para o dia a dia, assim a gente pode usar um BB Cream, tá? Eu tenho esse aqui da L'Oreal, minha cor é a cor mais clara, então vou fazer uma pele bem fraquinha para vocês. Eu vinha aplicando o BB Cream com as mãos, mas eu descobri que com o pincel fica bem melhor. A Lia diz que ele deve ser aplicado com as mãos, mas eu prefiro com o pincel. Hoje eu vou usar o meu corretivo do Boticário, da linha Intense, meu já é da linha mais antiguinha, um pouco já. Eu não gosto muito dele, eu acho ele meio seco, mas eu vou aplicar e eu vou aplicar com esse pincel mesmo. Eu vou apertar ele assim, dar uma lambuzadinha, tá? Ui, desculpe. Quando eu uso o BB Cream, eu gosto de aplicar um pó que seja um pouquinho mais consistente. O BB Cream não tem uma cobertura muito boa. Na verdade, eu vi resenhas de outras meninas na internet reclamando da cobertura do BB Cream. Gente, pelo amor de Deus, o BB Cream não é para cobrir como uma base de cobertura alta, muito menos de média. O BB Cream seria uma base daquelas mais fraquinhas de cobertura levíssima. O BB Cream, ele só para uniformizar um pouco o tom da sua pele, você que tem muitas manchas, muitos problemas de pele, tá? Então, assim, ó, tem resenhas de meninas, ah, não gostei do BB Cream porque ele não cobre nada. Mas, claro, não é uma base, ele é um BB Cream, né? Tá? Então, é só para uniformizar o tom. Então, quando eu uso o BB Cream, eu gosto de uma cobertura já um pouquinho média, assim, né? E o BB Cream não proporciona isso. Então, quando eu uso o BB Cream, eu gosto de usar o meu Studio Fix da MAC, tá? A minha cor é a NW20 porque eu sou muito, muito branquinha, tá? E eu tô usando, gente, que eu tô adorando, uma das minhas novas aquisições, esse aqui, esse cabuquinho da Panvel. Ele é bem consistente, ele é muito gostosinho de usar, muito, muito macio, super macio. E aí fica fácil, eu não gosto de usar com esponjinha, senão fica bem mais pesada a cobertura. Eu gosto de usar ele bem levinho. Que é para uma pele leve, do dia a dia. Pode entrar. Não vai aparecer. É o marido que tem que levar a filha nos patins. E aí veio... Não derruba! Nada se vai derrubar. Aí é meu óculos. Não vai se derrubar. Me alcança o estômago, Vitor. Ainda bem que tudo dá para editar. Então, continuando. Detalhe, ele não gosta de aparecer nas filmagens. Vem me dar um beijo. Boa aula. Vai lá, periquitinha. Vem, Verônica. Então, gente, aplicando o meu Estúdio Fix NW20. Vamos esperar eles saírem, porque senão não tem condições de a gente continuar fazendo o vídeo. Tá bom. Então, gente, assim vai ficar a pele. Ela ficou com uma cobertura... Aqui eu estou com as olheiras. Como eu disse para vocês, eu não gosto daquele corretivo. Mas é uma coisa para o dia a dia. É uma coisa mais leve. Eu não quero ficar com aquela cara de panda, assim, né? Totalmente branco. Não está na cara que você está maquiadérrima. Não é isso que eu gosto. Não é isso que eu quero para o dia a dia. Tá bom? Então, cabuquinho maravilhoso indico para vocês. É uma delícia. Então, gente, eu vou usar a minha Naked 1. Tá? A minha é réplica, tá? Não é a original. Mas não perde nem um pouco. O que eu vou fazer antes? Apesar de ser uma maquiagem bem leve, eu quero que ela dure. Porque eu vou para o trabalho. Vou usar no trabalho. Aqui o verão, apesar de no inverno ser muito frio, aqui o verão nosso é escaldante. É muito quente. E eu sou uma pessoa que eu suo muito. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que eu maquie os meus olhos e eles fiquem maquiados, né? Então, eu estou aplicando um primer. Estou usando esse aqui, do Boticário. Vou passar em toda a pálpebra. Oi, amor. Eu tenho medo daqui. Um pause que eu preciso ajudar ela a trocar de roupa. Bom, patinadora ajudada. Mais uma interrupção. Então, vamos lá. Então, gente. Eu vou... Eu vou fazer o quê? Eu... Primeiro de tudo, o que eu faço? Eu marco o meu côncavo. Porque eu tenho o olho gordinho. Eu tenho o olho, assim. A pálpebra é muito caidinha. Muito gordinha. Então, parece que eu estou sempre com cara de triste. Se eu ficar séria. Parece que eu estou triste. Tenho usado, gostado muito desse pincelzinho do Boticário. Ele é bem fofo. Bem fofo. Muito, muito macio. Mega macio. Ele, para o côncavo, ele já aplica, já espalha, já esfuma. Vou usar, então, a Buc. Tá? Essa aqui. Que é um marronzinho levinho. Que marca o côncavo. E vai ficar um côncavo bonito. Vou pegar o espelho, porque a pessoa aqui tem problema e não enxerga. Eu tenho miopia, meninas. Todas já sabem. Eu tenho lente de contato e eu pôr. Mas aí eu estou com aquela alergia nas mãos ainda. Que eu comentei. E eu acabei colocando o remédio, né? Pomado, o creme nas mãos. E aí não quis tirar. Também não dá para manusear as lentes de contato com a mão suja de creme. Então, olha o que eu fiz. Eu marquei aqui. Vocês viram que fica um côncavo já esfumadinho. Se quisesse, já só passava um rimeuzinho, um lápis. O olho não está cru. Ele tem, então, aprofundado aqui o côncavo. Já não dá aquela cara de sono. Se você está dormindo ainda. Tá? Acho que deu. Aí, como eu quero uma coisinha muito clarinha, não quero nada forte, nada forçado, vou aplicar um clarinho aqui e talvez eu escolhi essa pequinha coisa aqui assim. Não sei ainda o que eu vou fazer. Eu vou ir fazendo e vou inventando para vocês verem se vocês gostam. Gente, comprei esse pincelzinho da linha da Panvel também, tá? Ele é assim, ó, fofinho. Ele é um fofinho, mas ele é fofinho na ponta e aqui ele é firme. Eu vou aplicar, gente, aqui então no cantinho interno, a Virgin, que é essa bem clarinha aqui assim. Bem clarinha aqui. Aqui, Verônica. Fala. Não atrapalha a mamãe, Fifi. Não, cadê a que estava no teu cabelo de manhã? Não sei. Hum. É, teu pai vai brigar contigo porque você está me atrapalhando. Tchau. Tchau. Boa aula. Tá, vai lá, Fifi, vai lá. Deixa a mãe fazer o vídeo. É muito engraçado, criança. Mas tudo bem, ó. Então, não vou... Tchau, Nica. Tchau, vai para a aula. Fecha aí, senão o humano acorda. Então, tá, ó. Apliquei, então, um branquinho. Eu chegar mais longe para vocês poderem ver. Com a outra luz. Tá, então, eu tenho um clarinho aqui assim. Vou usar, gente, mais clarinho, a Toasted. Eu não sei se vai aparecer bem para vocês. Ela tem um tom de marrom com rosado. Eu acho ela meio rosado, meio cobre. Tá, eu não sei. Aqui, eu acho que aqui com essa outra luz aqui de fora parece melhor. Então, eu vou usar essa aqui na parte do meio da minha pálpebra móvel. Vou usar com o mesmo pincelzinho. Eu tenho um paninho onde eu já limpo ele. E já vou aplicar. E eu dou uma misturada com o branquinho, para o branco não ficar tão gritante. Ela dá uma emparelhada. E eu vou usar, então, para escurecer o cantinho, gente. Essa, deixa eu ver. Vamos ver se dia ainda. Vou fazer mais tom amarronzado. Vou usar a Rustle, que é do lado da que eu usei anteriormente. Essa aqui, ó. É o marrom mais escuro. Eu estava entre a Dark Horse, essa, né? E a Rustle. Vou usar a Rustle, tá bom? Eu faço uma marcaçãozinha aqui, ó. De um Vzinho. Mas é bem suave. Eu não quero marcado, marcado. Tá? Depois a gente vai esfumar isso aí. Tá? Tá? Então, vou marcar, assim, dos dois lados, tá? Vou voltar, gente, com esse pincelzinho sujinho, do jeito que ele estava, sem limpar nada, porque eu só vou dar uma esfumadinha. Tá? Eu não limpei. Na verdade, eu vou fazer o quê? Vou tirar a marcação e tô mesclando as sombras que eu já usei. Gente, eu vou usar meu delineador. Já apagou, tá? Mas é o delineador em gel do Boticário. Tá? É a cor preta. Vou usar com o próprio pincelzinho que vem nele, tá? E vou mostrar pra vocês o quê que eu tenho feito. Eu tenho usado o delineador pra ir trabalhar todo santo dia. Eu tô amando usar delineador, porque eu aprendi um jeito novo de passar. E eu tô simplesmente adorando. Vamos ver se eu vou conseguir passar olhando pro vídeo aqui. Porque eu tô sem espelho. Agora eu vou ajeitar. E assim eu vou aplicando. Bom, meninas, então eu apliquei o delineador. Ele fica assim, tá? Os dois lados. Eu tenho um pouco de dificuldade de aplicar o delineador. Então, eu vi uma menina... Agora eu não lembro mais quem foi, porque eu assisto muito vídeo na internet. Então, eu quero usar pro papelzinho. Então, eu ponho assim e faço o delineador. Funciona pra líquido também. Você tem que cuidar que o delineador líquido não seja líquido demais. Porque senão ele vai passar pra baixo do papel e vai fazer borrança. E acho que não é isso que a gente quer. A minha câmera tá incomodando. Câmera não. Na verdade, vocês já sabem, eu uso o meu celular. Eu não vou dizer que não tem mais espaço. Então, quer dizer... Que eu vou ter que apagar alguma coisa. Aham. E lá você vai algum vídeo meu. Vou ter que dar uma... Geral, uma boa limpada. Vou pegar um pouquinho mais. Porque... Já secou um pouco. E ele não tá ficando como eu quero. Ui! Ficou muito preto. E eu vou aplicar pela primeira vez aqui com vocês. Eu comprei. Não testei. Mas já ouvi falar muito bem. Da máscara da Maybelline. De Fina Lash. Vamos ver então. Vamos ver o que é, né? Eu gostei. Eu quero uma coisa muito carregada. Que é pra o dia. Eu aplico aqui embaixo. Por que a gente abre a boca quando tá passando rímel? Então, nesses dias que eu quero a pele um pouquinho mais natural. Que eu fique com uma carinha maquiada. Mas não aquela coisa pesada. Eu acabo usando, gente... Como blush. O Dream Touch Blush. Tá? Ele é... Cremoso. E eu uso com... Duo Fiber. Esse aqui é o da Macri. Então, eu acabo usando... Ou um batom nude. Ou um gloss. Hoje eu escolhi esse aqui. Da linha Intense. Esse era na cor 6. Eu acho que ele ainda tá à venda, tá? Já faz mais tempo que eu comprei. Então, espero realmente que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.